Vereadora, as damas têm preferência? Número 10, 789, vem pra cá, Preta! Alô, Preta, boa noite! Preta, Preta, Preta da Zemira! Eu quero cumprimentar a todos, principalmente os componentes aqui, o presente, e dizer, dar uma boa noite pra todos vocês que estão me ouvindo, e dizer que é até difícil falar de Arthur, de Elginho, Luiz e os demais que têm feito o pingo d'água ao longo de 16 anos. Há 19 anos eu acompanho essa política. É um trabalho que eles não prometem, não, eles fazem. E vocês, é um motivo de orgulho pra mim hoje, ver toda essa imensidão de gente aqui, apoiando o Doze. Porque todos viram que o Doze trabalha, como o Doze não promete, ele faz. Eu tô com a garganta bastante ruim, eu gostaria de fazer, falar mais, mas eu não vou aguentar. Então, tudo que eu tenho a dizer é agradecer a Deus e a vocês, que estão presentes e estarão no dia 2, ajudando, votando certo, para que a nossa cidade volte a ser a cidade de antes, a cidade histórica, a cidade que todos aplaudiam, e hoje todos têm pena. Mas juntos, chega aí, Cupá, chega a vocês. Juntos, você também. Juntos, Arthur, Elginho e os demais componentes desse grupo, que não são poucos e que trabalham. Mas, seremos mais do que vencedores. E como vereadora, vote Preta das Elmira. Dez, sete, oito, nove. É o Doze! Beleza, bacana, Preta!